Amiga, começou nesse vlog com muita alegria! Tivemos a nossa primeira compra no site Shopee! Envie seu primeiro pedido! Glória a Deus! Acompanhe aqui nesse vlog todo o processo! Cuida! Organizando tudo! Como essa é a nossa primeira encomenda, eu preciso ainda comprar algumas coisas pra fazer as embalagens, mas vai dar certo! Eu decidi fazer umas balinhas pra colocar no pacote, são uns bumbuns personalizados também. Eu não mostrei nesse vlog eu fazendo a arte porque a gente fez ela numa gráfica, não foi aqui em casa, porque nós ainda não temos impressora. Mas aí, nas próximas vezes que eu fizer, quando eu tiver impressora, eu mostro pra você todo o processo no vídeo separado, de como fazer as balinhas personalizadas, tá bom? Vamos agora pra parte de produzir as imagens das canecas. É todo um processo, tem que criar a imagem que o cliente quiser, então um trabalhinho. Olá! Tô aqui arrumada no espelho. Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa para fazer mais um vlog, esse vlog é muito especial. Recebemos nossa primeira, primeira encomenda lá do site, né, da Shopee... Não sei se é Shopee, do Shopee ou da Shopee. E nós recebemos nossa primeira encomenda, então tô aqui me preparando. Eu tô começando agora o vlog, mas já é no final do dia. E a compra foi feita meio-dia, eu acho, assim, mais ou menos esse horário. Então, a gente já tá no trabalho, já foi feito arte, né, que é a imagem das canecas. Pra quem não sabe, nós trabalhamos com canecas personalizadas, de cerâmica e também de plástico. Então, o nosso trabalho é esse, nossa lojinha na Shopee é essa, de canecas personalizadas, xícaras personalizadas. Então, a gente já trabalhou com as artes e agora eu vou na rua, vou aqui pertinho, ver se eu consigo comprar umas coisas. Que é pra eu fazer a embalagem das canecas. Nós ainda não temos a impressora, então a gente faz a impressão dos papéis, é, terceirizado com outra pessoa. Mas, Deus tá preparando tudo. Então, meu esposo vai trazer a impressão das artes e a gente vai fazer esse processo aqui em casa, na nossa máquina de sublimação. Quando acontecer isso, eu mostro nesse vlog, mas agora eu vou lá, é, já vou deixando teu joinha, que é muito importante pra que o YouTube... Pra que o YouTube entenda que o nosso vídeo é relevante, que você gostou do assunto e pra que ele recomende... Tá certo, pra que ele recomende pra mais pessoas. Então, deixa o joinha, inscreve no canal se você quiser acompanhar com a gente essa aventura. Tem um menino aqui querendo conversar. Eu tô com o rocheio de espinha, não sei o que é isso, mas vai dar certo. Tá bom, bora, 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 cuida. Bom dia só, amiga, eu nem voltei mais nesse vlog, mas vai dar certo. Tava aqui fazendo as balinhas, os bombons. É, eu não gravei fazendo porque... Eu nem sei. Eu ia falar alguma coisa, mas eu não sei porque que eu não gravei fazendo. Tá muito escuro aqui. Não, não é por isso, não. É porque... Eu já tô fazendo outro. Não sei, eu não lembro. Eu sei que tem um motivo de eu não ter gravado fazendo. Ah, lembrei, é porque eu ainda tô aprendendo, mulher. Eu ainda tô aprendendo, aí eu tava vendo umas técnicas de dobrar, né, pra poder a cliente cortar sem rasgar o papel todo. Então, eu consegui fazer, ó, de um jeitinho que a pessoa vai poder abrir o bombom sem rasgar o plástico de dentro. Então, eu vou gravar um vídeo fazendo. Ah, lembrei também. Eu quero fazer um vídeo só fazendo as balinhas, ensinando pra você como é que eu faço. É, porque eu... Como eu imprimi fora, né, ainda não tinha impressora porque a gente conseguiu comprar. Nesse dia, gratidão gera milagres. Nesse dia nós compramos nossa impressora. É, e ela ainda não chegou, né. Ela vai trazer à noite. Mas esse vlog é pra gente compartilhar a primeira encomenda, né. Então, eu fiz esses bombonzinhos aqui pra... Pra colocar no... Vai, meu Deus. Pra colocar no primeiro pacote, ó. Tem mais aqui. É... Eu não cortei porque eu vou cortar com a minha tesoura nova. Os alias compram uma tesoura nova, aquela tesoura de picotar. Aí, ele vai trazer também hoje à noite, quando ele chegar ao trabalho. Aí, eu vou fazer os cortezinhos, colocar no pacotinho. Pra colocar no embrulho. Pra ir pra... Pro correio. Vou mostrar tudo isso nesse vlog, tá. Aparecer aqui rapidinho só pra compartilhar mesmo. O que eu tô fazendo durante o dia. Ó. A Belinha tá... A Belinha tá me ajudando. Ela tá aprendendo. A gente tá aprendendo. Nós duas, né. E é isso, ó. Quando eu tiver bem craque mesmo, assim. Super sabendo. Porque a gente ainda não tá sabendo. É, aí eu vou fazer um vídeo ensinando pra você desde como fazer a arte, tá. Mas é isso. Quando tiver novidades mais tarde. Quando a gente for produzir as canecas, aí eu volto nesse vlog. Porque o Isaías vai trazer a impressão do centro. Pra sublimar nas canecas. Aí eu volto pra gente finalizar esse vídeo. Voltei aqui nesse vlog. Eu fui lá na rua. Comprar essa folha. De isopor. Que é o que vai proteger a caneca dentro da caixa. Quando a gente for montar, eu mostro. Aí, comprei também esse saquinho aqui. Que eu vou colocar os bombons. Esses bombons aqui. Vou colocar dentro do saquinho. Quando eu for montar, também mostro. Eu ainda vou fazer o retoque. Aqui com a tesourinha. Que o Isaías comprou pra mim. Ele vai trazer mais tarde. A gente vai montar hoje à noite. Porque ele vai entregar nos correios. Amanhã de manhã, quando ele for pro trabalho. Então, vai ser tudo isso hoje. Amanhã de manhã, ele vai no correio. Aí, ele grava um pouquinho lá no vlog. E quando for à noite, eu já edito e posto aqui no canal na sexta-feira. Então, vai ser a semana inteira. É um vlogão. A gente preparando o nosso primeiro encomenda. É o primeiro. É sempre mais difícil, né? A gente tem que se... É... A gente não sabe ainda fazer as coisas... É... Como uma pessoa que já tem muita prática. Também não tem os materiais, né? Estamos comprando. Mas, é assim mesmo. Estou compartilhando todo o início com você. Desse parto. Dessa criança que vai nascer. Lá no Rio de Janeiro, né? Quando as canecas chegarem lá no Rio de Janeiro. O parto vai estar concluído com sucesso. E o nosso filho vai ter nascido. Nossas canecas. Fica por aqui. Já apareço de novo. Cuida! Isaia chegou e trouxe o que precisava pra finalizar a encomenda. É pra embrulhar, né? A cola pra colar o papel da caixa. A fita pra fechar a caixa. E a tesoura pra eu cortar o detalhe do bombom. Esse é o momento que o sonho sai do papel. É a hora de fazer a sublimação nas canecas. Voltei, tô aqui toda descabelada no final do dia. Mas tô muito alegrada. A tesoura já chegou. Se você é novo aqui no canal. Belinha. O que vai? A bichinha tá estranha. Não tem cuidado, não? Tá estranha. É não, é porque ela fica frouxa mesmo. É porque ela é assim, né? A bichinha tá se desourar, quebrou, não. É não, é porque ela... É porque esse papel aqui, ele é meio difícil de usar. Quebrou, não. Deu certo. Que susto. Esse papel é oito. Então, vamos lá. Fiz, cortei, né? Os bombons. Eu já mostrei, eu gravei. Ó, fiz os bombons. Aí o Zair está lá na sala fazendo as canecas. Mostrei um pouquinho de fazendo. Ele não gosta muito que eu fique gravando, porque ele tá com calor e ele tá sem blusa. Aí eu não acabo não gravando. Eu encomendei uns carimbos pra colocar nas encomendas, né? Nos pacotes, quando for entrega em mãos. E também na Shopee. Quando eu for montar a caixa, eu mostro pra você. Olha, eu abri esse pacote. Mandei, eu encomendei na Feijão Carimbos. Ela é aqui. Acho que é Feijão Carimbos. É. É, Feijão Carimbos. É aqui, na Calcaia, onde a gente mora. Mas ela entrega, tá? Eu vou deixar aqui, não é parceria. Só vou mesmo indicar pra você, porque é um negócio muito legal. Então, vale a pena indicar, né? O nome é Feijão Carimbos. Eu vou marcar ela lá no Instagram. Então, segue o nosso Instagram pra você saber. Aí eu encomendei a ela o carimbo. Vou colocar a fotinha aqui. É, esse aqui é Gratidão Gera Milagres. Que é a nossa frase, né? Nossa frase de gratidão. Gratidão Gera Milagres. Encomendei também essa daqui, que é Cuida, amiga. Sua encomenda chegou. Encomendei as duas. E a caixinha, né? Que é pra molhar o pincel. Tem que comprar uma tinta agora, que eu não comprei. Mas eu acho que ela deve vir molhada, né? Eu fazia muito... Carimbava muito os folhetos da igreja quando eu era criança. Quando eu era criança. Ah, diferente. Ah, não. A gente tem um plástico aqui. Ó, é assim. Ai, que emoção. Tô muito emocionada. É tão bom a gente conseguir realizar nossos sonhos, né? Não é bobagem pra mim. É um sonho realizado. Faz tempo que eu olhava essas coisas. Tirei, tirei, tirei. Eita, é tinta borrada. É um monte de tinta. Segura aí. Segura assim pra nós os paletes sujarem. Acho que não é pra gente usar disso daqui, né? Não, porque a galera tá borrada. Ó, vamos lá. Vou botar aqui. Eu vou carimbar aqui. Aí eu já te mostro aqui no vlog. Vamos lá. Vou carimbar assim. Pera aí, tá? Ai, gente. Ai, que legal. Pera aí. Olha aí, gente, como é legal. Aqui. Não dá pra ver assim, não. Não dá pra ver aí. Dá outra. Oh, meu Deus. Muito legal. As canecas estão lindas. Já vi. Tem três prontas. Falta só uma. Quando tiver tudinho, eu mostro. Aí a gente vai montar as embalagens. Botei aqui. Sim, vou dar uma tinta, né? Vou gravar aqui. Cuida, amiga. Pera, eu vou gravar aqui de perto. Vai, Bel. As canecas já estão prontas. Aí agora, antes da gente embalar, o processo é fotografar e fazer vídeo. Vai, amor. Coloca aí. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é um suporte, né? Pra gente colocar a caneca pra girar. Vai, vai mostrar. Foi eu que planejei. Todinho, né? É feito com o motor de micro-ondas. O motor de micro-ondas, ele tem a baixa rotação, né? Então, eu liguei o motor de micro-ondas. Fiz a ligação, botei ele aqui. Fiz a ligaçãozinha com chave de liga e desliga. Que ela vai diretamente pra energia. E aqui, ó. Tem um botãozinho que você acionar, ó. Eu botei essa chavezinha aqui, ó. Na hora que você... Ele gira lentamente, ó. Pra valorizar mais o nosso trabalho, né? Vou desligar aqui, ó. Você bota aqui. Olha só, é um expositor, né? É, um expositor. É, pra quem não conhece, né? Às vezes a pessoa só conhece a gente de ver tocando, cantando. Mas, desde... Desde sempre que eu sempre gostei de estudar a parte de elétrica, de energia, né? Na verdade, meu sonho mesmo era conseguir me formar em engenharia elétrica, né? Acho que eu tô no caminho, né? Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, no caminho. Olha aí, gente. Aqui é um projeto que eu tinha já há bastante tempo. Desde a primeira vez que a gente trabalhou, não foi, amor? Muitos anos. Vai, bota essa outra aí. Olha só, essa aqui a cliente pediu pra colocar a logomarca. E o outro lado, a frase que a gente colocou. A outra, amor. E o melhor, gente, daqui, sabe o que é disso aqui? As canecas, é o seguinte. É você que assiste o nosso vídeo. Você que... É... Curte os vídeos da gente, envia pros familiares, né? Você tá ajudando a gente, né? É, o sonho da gente mesmo é que um dia a renda do YouTube se torne mensal. Por enquanto, tá sendo de 3, 3 mil e 4, 4 meses. Dessa vez foi de 2 meses. Dessa vez foi de 2 meses, né? Ó, tá chegando. Mas o nosso objetivo é que seja mensalmente, né? Para que a gente venha... Então, a gente não tá acomodado, né? A gente... Pra gente poder investir, né? Você tá vendo aqui nesse vlog, teve muitos investimentos pra que a gente conseguisse colocar a lojinha na ativa, né? Tudo aqui a gente comprou 100 antes receber o dinheiro. Então, foi realmente com o dinheiro do YouTube desse mês. Foi. Né, amor? Foi o dinheiro do YouTube desse mês, né? As pessoas perguntam... E você não tá trabalhando? Eu tô trabalhando, gente. Só que... É você sustentar uma família de 3 filhos, requer que você... E o cachorro, né, amor? E o cachorro, né? Requer que você... É... Corra atrás, né? Então, a gente... Tá correndo atrás. Quero salientar, gente, aqui. Que palavra bonita, né? Eu acho que salientar é reforçar. Que essas imagens... Eu quero falar isso porque é muito importante. Pra mim é muito importante. Pra nós é muito importante. É... Nós temos um filho que tem 12 anos. O Berg. Você deve conhecer ele. E ele apareceu no início do vlog. Ele não gosta muito de aparecer. Ele apareceu só o bracinho dele lá no computador. Essas artes, essas imagens, foi ele quem fez. Ele criou essa imagem aqui. Essa caneca aqui foi toda criada pelo Berg. Desde a montagem desse tecido aqui, ó. Que camufla um tecido. Ele procurou, ele encontrou, ele buscou. A fonte, esses negócinhos pequenininhos que ele sabe o nome, eu não sei. Ele tem se esforçado muito pela nossa família. E nós valorizamos muito os nossos filhos e investimos nele. Eu tô sempre no pé dele. O Isaías também. E ele tem prazer, ele tem gosto nisso, em fazer essa parte. E a gente conversou com ele ontem, não foi, amor? Conta aí, amor, conta. Olha pra cá, amor, tu tá... Nós conversamos ontem com ele e nós estipulamos um salário pra ele, né? É pouquinho pra começar. É, já que ele que faz as artes. Então nada mais justo do que ele ter algum lucro do trabalho dele, né? É assim, não é que a gente esteja forçando o Berg a trabalhar. Ele gosta. Ele gosta de fazer. Ele também, desde cedo, ele gosta muito dessa área de computação. Esse aqui também foi ele, ó. Não, não, esse foi eu, esse foi eu. Esse reconheço que foi eu. Pronto. Aí o que que acontece? Nós estamos investindo nele e ele tem um sonho de... Ele gosta de videogame e ele tem um sonho de poder... Ele tem as coisas dele, né? É, ter... O sonho dele no momento é conseguir comprar uma CPU game, né? Quem tem filho que gosta de joguinhos, eu não posso proibir ele disso, né? Até porque não é errado. É o investimento dele. É o investimento dele. E por enquanto, a gente não tem condição de comprar uma CPU game e eu pensei. Não, o Berg está trabalhando, está nos ajudando. Nós vamos estipular um saláriozinho pra ele, né? R$25,00 por mês pra ele nos ajudar a fazer as artes, né? E ele ficou tão alegre. Ele ficou alegre, né? Então, eu vou comprar um cofre, ele não vai pegar no dinheiro, né? Porque ele tem um objetivo, ele vai guardar. Se ele tem um objetivo, nós vamos comprar um cofre. Todo mês nós vamos comprar R$25,00 e ele vai ficar anotando. Quando chegar um valor bom, é o CPU que ele quer. O CPU game dele, né? A gente ajuda ele, né, amor? É, o computador que ele quer. É pra ele saber o valor das coisas. Porque você dá uma coisa pro seu filho, é fácil. Mas ele saber o valor vai ser diferente. Então, a gente tá planejando isso. É pagar todos os meses a ele, o dinheirinho dele. O que foi entrando, a gente vai separar. E R$25,00 é o dinheiro do bag. Agora a gente vai pra embalagem. Bora, cuida! Agora vamos à parte final. Fiz uma cartinha bem especial. É, se você trabalha com isso também e quiser que eu faça um vídeo só explicando sobre a montagem. É, comenta aqui embaixo pra eu saber. Eu procurei bastante vídeos sobre isso. Eu não encontrei nenhum vídeo, nenhum vídeo de como embrulhar a sua caneca. Assim, encontrei alguns vídeos, mas não eram específicos pra o nosso trabalho, né? Que é a caneca personalizada. Que tem que ter todo um cuidado, uma atenção. Então, se você quiser que eu faça um vídeo só mostrando como a gente embala as canecas. Mas se bem que esse aqui tá bem detalhado, né? Fizemos aí uma casinha na caixa inteira de isopor. Tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Pra que essas canecas cheguem intactas no seu destino. Se Deus quiser, vamos orando! Pronto, pronto. Acabei de sair de Scorreus. Vou deixar os dois volumes, né? Da nossa primeira venda pela Shopee. Não pode gravar lá dentro, né? Que na verdade Scorreus é um órgão público, mas é um órgão federal, né? Então, não pode, né? Mas eu acabei de... Tá aí. Aqui as etiquetas. Aqui deu tudo certo. Tava fora do nosso sistema. Perseverei, né? Tem que ter perseverança até nos momentos difíceis, né? Então, tô no meu horário de almoço. Já perdi o horário de almoço, na verdade, né? Mas como lá de casa pra Carine ir até de ônibus é difícil. Tem um pouco de frutuoso até a parada do ônibus. Eu decidi trazer pro trabalho. E do trabalho, tô tirando o meu horário de almoço pra resolver. Quando eu cheguei aqui, fui formado, tava fora do ar. Mas eu esperei, disse não. Eu vou passar uns 20 minutos sentado. E deu certo, né? Apareci pra finalizar esse vlog. Como você viu aí. O Isaías acabou de sair do correio. Eu não fui postar porque fica um pouco distante pra mim aqui de casa. Então, ele vai na hora do almoço e deixa nos correios. Graças a Deus. Deu tudo certo na nossa primeira encomenda. É um aprendizado. É um nascimento. É um sonho sendo gerado. Eu sou muito grata a Deus por poder estar compartilhando com você. Como eu tava falando lá no Instagram. Não é apenas um produto. É um pedaço do nosso sonho. Que está chegando na casa de uma amiga. Está chegando na casa de alguém que acreditou em nós. Então, isso é muito importante pra gente. Fizemos com muito carinho. Estamos orando pra que chegue tudo bem. Vai chegar tudo bem. Em nome de Jesus. São canecas de porcelana. Então, tem todo um cuidado extra. Mas vai dar certo. Tá bom? No decorrer dessa semana. Muitas coisas aconteceram. Acabei colocando lá na loja também. Esse vestido aqui. Daqui um dia vamos mudar o nome da loja. Está lá IK Personalizações. Mas como a gente é uma família que tem de tudo. A gente vai colocar IK Variedades. Que vai ter um pouco de tudo na nossa lojinha. E já tem lá o link. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. Desse vestido que eu estou aqui vestida. Pra você fazer sua compra. Se você quer um vestido. Parecido com o da amiga. Da cor que você desejar. Já tem amigo que comprou lá pelo Instagram. Mas eu vou deixar o link aqui pra você. Ah, vem cá. Uma amiga comentou que não estava vendo o Luigi nos vlogs. Vem cá, Luigi. Ele vai dar tchau hoje nesse vlog. Se você gostou desse seu joinha. Ai. Ai, diga assim. Oi, amiga. Pô, pô. Diga oi pra amiga. Não. É porque ele não está querendo aparecer, amiga. Eu quero gravar ele. E ele não quer mais. Está tudo bem. Graças a Deus. Todo mundo participou. Todo mundo cooperou. O Luigi ficou uma benção. Uma semana inteira. Se comporta pra mamãe trabalhar. E aí a gente continua aqui vlogando com você. Nossa rotina agora um pouco mais diferente. Eu estou muito alegrada. Nós estamos muito gratos ao Senhor. Conseguimos comprar a nossa impressora. Vou gravar no próximo vídeo a nossa impressora nova. Ai, Jesus. Deus tem cuidado de nós de forma maravilhosa. Que só ele pode explicar. Milagre não se explica. Só vive. Então se você gostou desse vídeo. Dessa aventura. Deixe seu joinha. Tem alguma pergunta. Tchau.